Nascida de um sonho dos amigos Francisco Trindade e Geraldo Mancini, a GTM Autopeças já conta com mais de 18 anos em Matão. E hoje é referência no comércio de autopeças na região. Trabalho realizado com amor pelos filhos de Francisco, Camila e Gabriel. A GTM conta com mais de 30 mil itens em estoque, nacionais e importados de várias marcas. 12 colaboradores altamente capacitados, além de 3 motoboys que fazem o abastecimento diariamente de nossos parceiros e clientes pela cidade. O sonho lançado por Francisco e Geraldo em 2001, hoje é realidade. Somos uma das maiores lojas de autopeças da região. Produtos de qualidade e procedência. Nosso compromisso é com o melhor para você. Quando nós assumimos a GTM há 10 anos atrás, a única palavra que eu tinha na minha cabeça era inovação. Era tudo muito difícil, não tínhamos uma grande variedade de produtos para oferecer. Éramos muito limitados. Eu acredito que essa grande transição para os dias de hoje, tudo que a GTM representa, só foi possível alcançar com muita determinação e com muita vontade de vencer. Não só a minha, mas também com a grande equipe que construímos. Bom, o que hoje nós podemos dizer é que nós vendemos a marca GTM. Se tornou tão forte, tão competitiva no mercado, graças ao empenho de uma equipe maravilhosa que nós temos. E acredito que isso só foi possível ser conquistado com muita dedicação, muito empenho, com muita vontade de vencer. Então, quando precisar de autopeças, lembre, na GTM você faz o melhor negócio. Tchau. 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 Tchau.